E aí jovens, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Logan, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de PES 2019 Mobile aqui do canal. Bom galera, logo no início do PES 2019 eu fiz aqui um vídeo fazendo um experimento aqui pra gente ver o que acontecia, né mano? Vai estar aparecendo aí nos cards pra vocês, que o experimento que eu fiz foi o seguinte, eu tinha dois manolas full, aí eu resolvi transformar o meu preparador e jogar no Van Dyken pra ver o que acontecia, beleza? Se você ficou curioso e quer saber o resultado, é só você clicar aí nos cards que vai aparecer o vídeo e você pode ir lá conferir, beleza? Pois bem, no experimento de hoje a gente vai fazer o seguinte, como vocês sabem aí no último Ball Open que eu fiz nessa conta secundária, Eu tirei dois Agüero, mano, dois Agüero destaque, beleza? Mas isso não vem ao caso, a gente só vai precisar de um, que eu vou fazer o seguinte, Eu tenho aqui um Agüero, Agüero normal, que tá no level 30, olha aqui, a gente vai transformar ele em preparador e vamos botar ele pra treinar um Agüero desse, beleza? Beleza? E vamos ver aqui o que é que vai acontecer, vamos aqui, meu time, os jogadores, pois bem, vamos botar aqui, ordenar por posição, já tá? Beleza? Beleza, então vamos procurar aqui o nosso Agüero level 30, beleza? Vamos tirar o bloqueio dele aqui, ok, vamos transformar ele em preparador, não gosto de ele, não é que eu não gosto, não tenho nada contra ele, mas pro meu time ele não se encaixa, E beleza, transformado em preparador, agora a gente vai aqui treinar, vamos procurar aqui o nosso garoto Agüero, vamos lá, Agüero destaque, vamos treinar esse aqui, O primeiro que apareceu a gente vai botar aqui o Agüero level 30, beleza? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer, Aconteceu uma coisa interessante, quando, quando eu comecei o vídeo, eu acho que ele tava com o viral 88, né? E aqui apareceu 89, hoje tô enganado, deve tá ficando doido, né? Vamos lá, vamos aqui continuar e vamos ver o que é que vai acontecer, Agüero avançar, Agüero level 30 treinando aqui o Agüero destaque level 1 e vamos ver aqui até onde vai, né? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer, bom, no level 15 já chegou, 17, 18, bom, no 20 ele já chegou, Bom, acho que subiu aqui até o level 23, eu não achei que ia chegar no 30, né? Já imaginei que não ia chegar e ficou interessante, mano, vamos conferir aqui a ficha dele, vamos lá, gestão do time, Nossa, sou lerdo, aqui, Agüero, agora estamos com ele aqui no level 23, vamos conferir a ficha do moleque, E aí é uma ficha interessante aqui de início, 94 de finalização, cara é mito, hein? Velocidade, eu gosto, velocidade 85, explosão 90, bom, vamos conferir as habilidades dele aqui, pedalada simples, 360, já gostei, Malícia, curva pra fora, e tá aí, Agüero aí, level com overall 91 aqui, tô pensando aqui no lugar de quem que eu coloco ele, Porque a gente precisa de um centroavante, eu acho que vai sair aqui, não queria tirar o rádio, mano, Acho que quem vai rodar aqui vai ser o Salah, mas se eu tô gostando dele no PES 2019, tô pensando aqui ainda quem que vai embora, beleza? Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso experimento, Queria, fiquei curioso aí pra saber como seria o resultado se fosse um Agüero full, Mas quem tiver aí e fez esse experimento também, deixa nos comentários aí pra galera saber, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu sou o Bruno Logan, fique com Deus, Um abraço no coração, até a próxima, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho